Diferente do que todo mundo está acostumado, eu acho que pôs todo mundo à prova, a bike, acho que por completo hoje o ciclista foi colocado à prova nesse campeonato brasileiro. Eu estou feliz de ter terminado a prova em quarto lugar, contente, de consciência tranquilo, ter feito o melhor nessa prova, que realmente foi muito difícil, todo mundo acho que vai terminar realmente com muita dificuldade, pelo fato da gente ter que carregar muito a bike, a gente não está com musculatura tão acostumada, e principalmente carregando a bike do lado acima do peso normal, você acaba pedalando um pouco torto, forçando a coxa, já um pouco diferente da trilha, do terreno acidentado, então realmente foi muito difícil para todos nós terminar essa competição, estou feliz por esse quarto lugar, por estar nas cabeças da elite nacional nesse campeonato brasileiro em 2010. Certo, e meu caro, e para completar, as perspectivas que você tem agora para o restante do ano? Bom, a gente tem aí o Short Track na semana que vem, é uma prova explosiva, curta, a previsão do tempo aí para a SP vai estar só o seu equilíbrio a ser um confinante, é uma prova mais veloz, o importante agora é recuperar bem, essa prova de hoje com certeza minou bastante todos nós, é importante descansar bastante, e também recuperado para o próximo, tem algumas outras competições no ranking brasileiro, e o importante agora é visualizar essas provas, principalmente de ranking da UCI, como foi a prova de hoje, pelo fato do Rubinho, o Pichai e de eu terem chegado bem, isso foi importante para o Brasil também, já que a gente está bem colocado no ranking internacional, e agora está sequência aí no campeonato mundial, a gente espera aí uma convocação aí do CBC, para estar indo para o Canadá representar o Brasil, para a gente poder tentar levar dois atletas aí em 2012, então é importante ter um trabalho, uma sequência, a gente correr algumas provas fora, a gente tem se mantido bem nessas provas da UCI, então está sendo uma temporada muito boa para a gente, constante também, provas diferentes, circuitos diferentes, que tem colocado a gente a prova de todas as formas, mas é legal aí ver a galera toda desempenhando bem, a disputa que a gente tem na categoria elite, isso daí é importante, principalmente do esporte, e vamos ver. Tá certo, meu amigo, muito obrigado, espero que você tenha aí uma boa viagem de retorno, e um cartãozinho nosso aí, pode entregar para o blog Jacuzzi Duas Rodas, a gente incentiva aqui o esporte aqui no Paraná, e a gente agradece muito aí a tua participação, a tua paciência com a gente, e saiba que você é um dos atletas referência aqui no nosso estado. Valeu, agradeço a todo o pessoal aí, desejo boas para toda a live, que a gente possa ter outras competições, o lugar aqui... Comendo chuva, né? O Parque Cambuí é fantástico, acredito que a gente vai ter um dia aí numa prova seca, e a gente vai se divertir bastante também, então um abraço para a galera, agradeço meus patrocinadores aí, a Scott, o Vezan, a Prochoge, a Maxis, o Helio, meu treinador, que tem estado junto comigo aí também bastante, e a galera que tem apoiado, a Shimano, a gente precisa de tudo aí para desempenhar bem na prova, um conjunto, né? É isso. Uma bike hoje rendeu legal, foi uma competição dura, então fico contente e agradeço a Deus também, é assim que a gente fez. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado.